Olá gente, tudo bem com vocês? Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val há bocados e segundas. O vídeo de hoje vai ser para mostrar as minhas tacinhas, como é que estão a reagir a estas temperaturas elevadas e para vos falar como podem propagarem a decora não só por folha, mas também por outro método. Venha comigo conhecer esse método. Gente, então vamos começar por aqui. Olhem a minha decor mãe, aqui com duas cabeças e aqui então os filhotes por haste floral. Que era o que eu queria falar com vocês sobre isso. Aqui, estão a ver? Mais um pequenininho ali, aqui outra. Foi feito por haste floral. Aqui tenho esta variedade de... Olhem. Esta folhinha aqui caiu, mas ela não vai brotar dando aquilo ali na ponta, este nó de luzinho na ponta. Então, está aqui esta haste. Olha, este graptovéria está maravilhoso. Esta enquevéria também está linda. Esta aqui, esta que é a KELOWIE cá em casa, tem que ter imenso cuidado com a regra. Que ela mela muito fácil. Já agora aproveito para vos mostrar este. Olhem que giro. Esta taça aqui foi tudo. Uma amiga que me ofereceu. Acho que já falei sobre isso. Mas olha, eu adoro este. Não conhecia. Ela mandou uma plaquinha com o END, eu escrevi, mas olha, já saiu. Só escapou mesmo nesta aqui branca. Esta vinha escrita já com a plaquinha. As outras vi, eu coloquei, mas o nome já saiu. Aqui é Fantoma. E aqui é Fantoma também. Só que ela disse, para eu separar, que havia uma diferente da outra. Realmente, esta parece que tem aqui o bico da folha mais largo. E estas aqui, mais estreito e mais gorduchinhas, esta parte. Este graptovéria também gosto muito. Do momento, não sei o nome. Ela também me ofereceu, dá uma flor lindíssima. Aqui tem a minha enquevéria goiavinha. Foi um filhote que ela me ofereceu. Eu fiquei super feliz. Vamos ver se ela se vai dar. Vem cá em casa. Tem estas aqui, que ela também me falou no nome. E eu coloquei a plaquinha. Vamos ver se nesta ainda resta a plaquinha. A plaquinha resta, mas em D não. Também saiu. Também está aqui uma taça maravilhosa. E já agora aproveitando para vos mostrar aqui as minhas mini taças. Olha o que vai dar aqui. Uau! Espero que seja a flor cor da rosa. Quando me dão assim um ganinho e não sabem as cores, eu fico sempre na esperança que seja aquela que dá a flor rosa e branca, que eu só tenho da vez. Vamos ver. Aqui tem uma tacinha só desta espécie. Aqui tem a minha taça love rosa. Está um espetáculo. Olhem para isto. Está linda, linda. Olhem os filhotes aqui. Fijo por folha. Tenho vídeo com vocês. Tenho esta maravilha aqui, que está sempre florida. Tenho esta também. A graptoveria, eu chamo-se enxeveria, mas é a graptoveria elegance. Eu aqui tenho esta taça, este vaso, com várias crácelas, com teledion. Este tem a flor mais borduã, bem mais pequenininha, algo que dá uma flor cor de laranja bem maior. Este dá, esta assim mais, passa mais despercebida, mas também tem o seu encanto. Olhem o pólen que ela deixou. E esta tem as pétalas mais aguçadinhas e o outro tem as folhas mais redondinhas. Eu este aqui, vou passar só para uma taça. Esta é a patinha de urso, tem as folhas bem mais compridinhas de cá, bem mais compridas de cá comum. A comum é mais assim. Esta é a varia gata. Aqui andou algum bichinho a comer. Aqui tem a minha taça das minhas pérolas, maravilhosa. Tenho esta branquela, também está bonita. Caiu aqui umas sementinhas, não sei de que é. Tenho este sédum que eu adoro. Vou fazer uma taça só dele. Tenho esta calancho, olhem estas beiradinhas de cobre. Estão linda, esta cor de cobre, está lindíssima. Olhem o pormenor das folhas dela. Eu tenho uma destas no canteiro dos aónios. Mas pus uma aqui, porque eu cheguei a ter uma no canteiro do riacho. Ainda não era o canteiro do riacho. E ela morreu. E eu pus esta aqui, protegida, para ver se realmente o problema foi da chuva. Pus a outra no canteiro dos aónios, para fazer essa experiência. Aqui o meu sédum brunce. Também está com umas cores fantásticas. Aqui tenho, então, as minhas pérolas. Tenho que bejear, porque anda aqui algum bichinho a comer. Também estão aqui três enxubérias maravilhosas. Aqui fiz a decapitação. Aqui estas furinhas, tenho que as tiradas aqui. Que eu tirei, para aliviar destes filhotes aqui. Não tinha nada para meter dentro. Deixei-os ficar aqui. Agora tenho que as tirar, porque isto é bom para a coxonilha vir, atrair coxonilha. A minha Graptoveria andeve, está cheinha de filhotes. Também está aqui uma taça bem bonita. Aqui tenho mais uma. Com mais elegância. Aqui mais uma cheia de filhotes. Aqui, olha. Eu tenho este aqui, não sei em DM. Mas também é um dos quais eu gosto muito. Porque dá aquelas, estas pintinhas aqui nas folhas. Já é típico da planta. É o que eu acho um charme. Olhem, parece que caiu alguma coisa nela, mas não. É mesmo assim. Tenho aqui a minha Geveria. Com as guardinhas todas vermelhas. E então, voltando ao tema da Decor. Olhem aqui, mais um filhote de haste floral que eu coloquei aqui. Aqui tenho a minha Louve Rosa que eu decapitei. Já há algum tempo que eu decapitei com vocês. Tenho aqui um filhote. Já tenho este bem adulto. E aqui tenho um meu, Cotella de Yon. E vou deixar em dedo toda dele. Está a começar a dar flor. Não conheço a flor dele. Aqui tenho também esta. Mais uma haste floral da Decor. Não botem fora as hastes florais da Decor. Aliás, eu não boto nenhuma. Corto. A não ser estas assim. Porque dificilmente brotam. Mas aquelas assim bem mais gorduchinhas. Eu corto e coloco na taça. E não perco nada. E normalmente tem brotado sempre. Aqui tenho o meu Cenésio. Eu fiz um vídeo com vocês a falar do cultivo deste Cenésio. Ele estava em flor. Após a floração eu cortei a flor. A haste floral. Está a brotar aqui um filhote. Aqui já brotou também. Já está maiorzinho este. Também cortei ali. E nasceu aqui um filhote. E nasceu aqui outro. Se vocês virem o vídeo. Vou deixar aí o link. De quando falei deste Cenésio. Eu falei que ele gosta mais de sombra. Meia sombra. Porque fica assim esta cor acinzentada. Não esta. Que veio uns dias de sol. E ele ficou assim. E olhem. Estão a ver. Eu gosto mais desta parte. Mas isso são gostos. Os gostos não se discutem. Como eu costumo dizer. Mas. Ele dá-se bem. De qualquer das formas. Resiste de qualquer das formas. Mas eu pessoalmente gosto mais assim dele. Com um tom mais cinzentinho. Para mim fica mais bonito. Essa cor cinza. Está aqui. Mais uma destas taças. E para hoje. Era isto que eu tinha para mostrar para vocês. Os filhotes que eu tenho. Feitos por haste floral. Da década. Gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Compartilhem. Deixem o vosso like. Se não são inscritos. Se inscrevam. Tchau. Beijinhos. Até ao próximo vídeo.